Para bailar o La Bamba, para bailar o La Bamba Você precisa uma coisa muito alta Uma coisa muito alta para mim, para ti Aí arriba, aí arriba, aí arriba, aí arriba Por ti serei, por ti serei, por ti serei Eu não sou marinheiro, eu não sou marinheiro Eu sou capitã, sou capitã, sou capitã Vai La Bamba, vai La Bamba Para bailar o La Bamba, vai La Bamba Para subir em cero, para subir em cero Se precisa uma escala muito larga Para mim, para ti, aí arriba, aí arriba Aí arriba, aí arriba, por ti serei, por ti serei Eu não sou marinheiro, eu não sou marinheiro Eu sou capitã, sou capitã, sou capitã Todo mundo Baila, 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 baila Recorra Baila, baila, baila Baila, baila Para subir em cero, para subir em cero Para subir em cero, para subir em cero Se precisa uma escala muito larga Uma escala muito alta para mim, para mim Aí arriba, aí arriba, aí arriba, aí arriba Baila Para subir em cero, para subir em cero Vai La Bamba, vai La Bamba Vaila, baila Ba La Bamba, vai La Bamba Ah, 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 e daí?